oi parça descobriu uma coisa muito legal é que tem é um aplicativo que dá pra baixar em qualquer smartphone que te conta os passos que se dá num dia aí dá pra você ficar vendo quando você andou quando você fez exercício puxa que legal acho que eu vou usar dá uma espécie aqui no meu ó eu andei acho que nove mil passos só hoje nossa você andou bastante 9 mil passos bom mostra aí vamos ver o seu pô você andou só 12 passos hoje sabe o que é eu gosto muito do nosso folclore do curupira também de música pop o michael jackson os dois andam pra trás eu procuro imitar e toda vez que eu ando pra trás marcador de passos desconto os passos que eu dei pra frente e sabe como é que isso eu fiquei tão bom nisso que meus amigos me deram apelido michael pira é acho que eu entendi anos 60 né onde a gente andava menos de carro e onde a gente fazia mais mobilidade ativa bom aqui no vlog urbanite que a gente está levando na cultura digital nós vamos falar como que o padrão de mobilidade nos faz ficar mais gordos bom a gente sempre associa mobilidade com um tempo de deslocamento e e de um lugar para outro mas a mobilidade o tipo de mobilidade está associado com a nossa chance de engordar mobilidade ativa aquela que previne a obesidade mobilidade passiva aquela que estimula a obesidade bom vamos ver então como é que a mobilidade ativa ela afeta digamos a nossa propensão a ficarmos mais mais redondos e mais pesados por que a gente deixou de ter mobilidade ativa por causa do culto ao automóvel certo bom hoje existe um culto ao transporte motorizado nós trocamos sola de sapato por pneus isso é até visto como um objeto de desejo é mais um pouco até do que mobilidade ele é o símbolo de liberdade de potência de realização e esse essa idéia explosão motorizada acontece mais ou menos anos 60 e se projetava o mundo do futuro nos jetsons como um carro voador onde você andava para qualquer lugar sem fazer esforço nenhum estacionava exatamente em algum lugar na sua casa direto até o seu trabalho com isso a gente deixou de andar nós ficamos sentados durante muitas horas e hoje o paulistano perde cerca de duas horas e meia três horas na média mas tem gente que perde muito mais num sedentarismo compulsório tive uma ideia vamos fazer uma aposta a gente marca os passos nós marcamos os passos que damos amanhã quem andar menos paga um almoço para o outro tá feito você não vai ser pobre você tem certeza se eu perder não tem problema pelo menos vai ser saudável né a gente vai ter andado bastante ah não sei eu não gosto de aproveitar das pessoas menos dotadas fisicamente do que eu um verdadeiro atleta olímpico não insisto não aceito não como resposta já que você insiste e para te deixar alegre eu vou aceitar mas não diga que eu não quero dizer boa então a gente se vê amanhã já vou sair andando já tô conferindo meus passos não deu certo o fato da gente ficar parado e sem gastar energia faz com que a gente não gaste aquilo que a gente comeu e hoje até mudar marcha virar o vidro para subir e a direção não pode ser muito dura a gente vai vendo que quanto mais a gente é tem esses confortos menor a chance da gente fazer algum tipo de atividade física é só para você ter uma ideia quando você sai do transporte coletivo que caminha faz caminhar um pouquinho entre as estações e você compra um carro em média está engordando de 350 a 400 gramas por mês comendo a mesma coisa bom isso é para mostrar que isso não vai dar certo nós estamos perdendo saúde perdendo tempo e não estamos ganhando mobilidade pelo contrário estamos só perdendo e passamos muito tempo enclausurados em caixas metálicas dinossauros que roncam e buzinam à espera da sua extinção e eu particularmente encaro a mobilidade ativa fazendo fazendo parte até do transporte coletivo na cidade de São Paulo hoje com o bilhete único não é incomum você ficar andando entre estações fazendo trocando de ônibus também o ônibus não passa na porta da sua casa nem para na frente do seu serviço você é obrigado a descer a andar as estações de interlocamento do metrô fazem você caminhar por dentro das passarelas exemplo mais claro da linha amarela e linha verde que tem uma verdadeira academia subterrânea onde você passa por corredores estreitos faz corrida de obstáculos e também pratica artes marciais nos momentos de pico está indo? é isso? é essa linguagem? por isso que o transporte coletivo ele terá que ser estimulado mas também terá que ser amigável, decente, confortável porque senão as pessoas vão claramente dizer lento por lento ou desconfortável por desconfortável eu prefiro ir sentado no meu carro onde escuto a música que eu quiser e não aquela que me impõe através de um alto-falante e também eu vou poder, digamos, ficar sozinho com meus pensamentos eu já mencionei um pouquinho, mas além do exercício tem outros pontos bom, eu já mencionei um pouquinho que quando você caminha você melhora a sua saúde porque você está praticando o exercício e para o sistema cardiovascular funcionar direito o coração precisa ser exercitado como você não faz isso no seu trabalho você trabalha sentado apertando teclas é bom que você faça isso enquanto você se locomove você também melhora o tônus muscular a medida que a gente não exercita a gente perde musculatura e isso vai fazer com que sejamos mais instáveis quando ficarmos velhos porque a coisa mais importante para uma pessoa a medida que envelhece é conseguir ter autonomia para poder caminhar, para fazer as suas funções de forma independente além disso você pode dormir mais porque hoje a gente tem gente que para em algumas regiões do estado de São Paulo que acorda cedo não para chegar no local do destino mas para conseguir lugar na garagem no estacionamento da firma as pessoas dormem na rua esperando abrir o portão da empresa e você poderia estar fazendo isso dormindo na sua cama porque uma das coisas que acontece quando a gente tem deprivação de sono, a gente perde sono é que você não descansa não somente mas também aumenta a pressão arterial e a pressão da artéria pulmonar aumenta a resistência periférica à insulina você tem mais chance de descompensar o seu diabetes chegou a hora parceiro vamos ver quem andou mais quem vai ganhar a aposta vamos mas mostre o seu primeiro pô cara olha aí onze mil e setecentos passos bem mais do que ontem e o seu quanto é que deu? dá uma olhadinha aqui só no meu pô cara cara como é que você andou tudo isso? não importa não importa que eu andei pra burro e agora eu quero um almoço na faixa combinado pô promessa é dívida onde é que você quer ir? bom tem um restaurante maneiro que serve uma comida levinha que dá pra gente comer na boa é o Toicinho de Ouro que eu uso bastante eles tem um sandwich que é o cheese calabresa bacon egg salada aliás eu tiro a salada porque pode ter um parasita ou outro às vezes não lavam direito e que mandam caprichar no cheddar com três camadas porque daí tirando a salada cabe tudo bem e não faz mal para a salada pô é isso que você chama de salgada? vamos lá quando você também caminha mais rápido por um corredor de trânsito você fica mais defendido daquela monte de pequenas chaminés que gospe poluente no seu rosto e nos seus pulmões você está preso num congestionamento da marginal você olha para aquele rio e fala nossa que rio sujo mas você não é obrigado a beber aquela água e nem se banhar ali mas você não consegue escapar daquela multiplicidade de fontes de poluição que penetram dentro do seu veículo e dentro do seu corpo portanto a mobilidade ativa se bem estabelecida nós vamos ter meios de chegarmos em casa mais cedo e ganharmos tempo para cuidar de nós mesmos em vez de ficar dando tempo preso com raiva porque está certo que dirigir em São Paulo não é das experiências mais tranquilizadoras está longe de ser um spa de elevação espiritual nossa aqui um caminhão diesel está trazendo algo é um dado alarmante e bem vibrante e o que o dado nos mostra? nos mostra que um em cada três pessoas da terra vão morrer por causa do entupimento de uma artéria pode ser o coração pode ser a matéria cerebral pode ser um atletário mesentérico e mesmo levar até a um aumento das demências do esquecimento e do envelhecimento cerebral como vocês viram muito do que faz bem para a nossa saúde não se encontra em prateleiras de farmácia se baseia até na forma como a gente se locomove e utiliza a cidade através de estratégias mais ativas de transporte e também de compartilhamento no espaço urbano isso é muito legal eu acho que a gente tem que pensar nisso fazer cidades mais humanas e qualquer comentário ou dúvida põe aqui embaixo deposite aqui embaixo foi um prazer estar falando com vocês e vai ser um prazer ainda maior responder a qualquer dúvida e questionamento que tenha sido colocado um abraço e muito obrigado iracema eu sempre dizia cuidado para atravessar essas ruas eu falava e você não me escutava não iracema você atravessou contramão e hoje eu te vejo você vive lá no céu você vive bem juntinho do nosso senhor em lembrança trago somente suas beias e seus sapatos iracema eu perdi o seu retrato e aí e aí e aí e aí